A picanharia gaúcha que fica aqui no Brooklyn em São Paulo, diz que tem o saborzinho do churrasco de casa com a praticidade do restaurante, é isso? Temos a melhor picanha argentina, muito saborosa, uma delícia, ela é feita na hora, cortada na hora para o cliente, pode vir conferir que você não vai se arrepender. Dá uma olhadinha lá no site, via picanharia gaúcha.com.br, 3721 9000, é o telefone? Isso, Ribeiro do Vale 544, esquina Copa e Silvânia. Picanharia Gaúcha.